Players Nintendo Barata é um site que seleciona os melhores produtos em lojas confiáveis pra você poder comprar acessórios e jogos para o seu Solwet. Além disso, você pode participar do grupo do WhatsApp com promoções relâmpagos imperdíveis. E se você estiver procurando algum produto em específico, você pode mandar uma mensagem no privado e a equipe vai selecionar um produto numa loja confiável. O link do site e do grupo do WhatsApp tá aqui na descrição. Essa semana a lista tá surreal de boa players, tem tudo, tem todo tipo de jogo aqui. Tem jogo por 10 reais, jogão por 10 reais, tem jogo no seu menor pré-histórico, tem jogo no demo pra testar. E você sabe que aqui a gente fala e fala mesmo. Por isso seja bem-vindo a Nintendo Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e a lei. Bora começar com jogos que acabam logo não tem muito tempo. Railway Empire 2, Nintendo Switch Edition com 14% de desconto. Simulação e estratégia, tá escrito single play, mas também já vi alguns lugares informando que dá pra jogar até 4 pessoas no online. E tem PTBR, continuemos assim. Aqui no Brasil por 186,15 até o dia 18 no Chile. 108,31 mais imposto. Vai até o mesmo dia. Nota pro Metacritic 75 e 7,1 pelos usuários do PC. Tempo de campanha é 195 horas de jogo. Tem muita hora. O custo hora nessa métrica fica 55 centavos. Sem o Forte Plus, Milstorm Bundle com 15% de desconto. Aqui você vai navegar por tempestades, enfrentar um mar de groselha, enfrentar uma descarga gigante e esse troção do demônio. Jogo de ação, aventura, simulação e corrida single play tem PTBR. R está no seu menor preço histórico aqui no Brasil por 62,4 até o dia 18 no Chile, 58 e 82. Nota pro Metacritic 77 e tempo de campanha 26 horas no jogo base. O custo hora nessa métrica fica 2,38. Dismantle, será que eu falei certo? Com 50% de desconto. Ação, aventura, puzzle e RPG single play tem PTBR. Aqui no Brasil por 49,50 até o dia 17. Nota pelo Metacritic 7,3 pelos usuários. Tempo de campanha tem bastante hora de jogo. 75 horas em média. O custo hora 66 centavos. Betalex com 75% de desconto. Arcade, aventura e multijogador para dois jogadores no local. Não é multijogador isso, né Nintendo? Mas tem PTBR e continuamos assim. Aqui no Brasil por 52,25 até o dia 18. Só que lá nos Estados Unidos 38 e 34. Tava lendo a pena pegar por lá mesmo pagando imposto. Nota pelo Metacritic 72 e 4,8 pelos usuários. Tempo de campanha 10 horinhas. O custo hora 3,83. Mas vocês sabem que não é porque o jogo tá em promoção que o preço tá bom. Tem valor melhor em outras plataformas. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. O chuchuzinho. Rocker Selects edição Digital Deluxe. Tem que ser a Digital Deluxe, não pode ser outra. Tem que ser essa. 40% de desconto. RPG single play tem PTBR. Tá duplado em PTBR. Tá no seu menor preço histórico aqui no Brasil por 209,94 até o dia 22. E no Chile 182,6. Tá certo que no PC tá por 149,99. Só que vai até o dia 18 e o jogo tá rodando bem no Switch. A gente tem esse vídeo aqui que eu tô deixando no card. E na descrição você vai ver como ele tá rodando muito bem até. A nota pelo Metacritic é excepcional. 84 e 8,4 pelos usuários. Tempo de campanha em média 69 horas. O custo hora nessa métrica 3 e 4. E não deixa de conferir se você tá inscrito aqui no canal. É lógico, players. Diz o ditado aí que quem se inscreve no canal sempre pega as melhores promoções. E eu tô ouvindo por aí. Valeu demais todo o apoio. Tamo muito junto. No Fire com 75% desconto. Plataforma Ação Aventura e RPG single play tem PTBR no seu menor preço histórico aqui no Brasil. Por 25,48 até o dia 24. Só que no PC tá por 9,49. Tá muita diferença. Só que vai até o dia 23. Nota pelo Metacritic 71 e 7,5 pelos usuários. Tempo de campanha 13 horinhas. Em média o custo hora 1,96. E Spelunk 2,50% de desconto. O nome é feio, mas o jogo é bonitinho. Plataforma Multijogador e Ação para 4 jogadores no local e 4 online. Tem PTBR aqui no Brasil por 50,97 até o dia 25 no PC 37 e 99. Pegando no Chile dá quase a mesma coisa aqui no Brasil. Nota pelo Metacritic 92 e 7,8 pelos usuários. Tempo de campanha 178 horas de jogo. Custo hora nessa métrica 25 centavos. Twilight Survival com 10% de desconto. Ação aventura e arcade RPG single play não tem PTBR. Mas tá no seu menor preço histórico aqui no Brasil por 13,63 até o dia 18. Nota pelo Metacritic tempo de campanha e custo hora nós não sabemos. Dead Cells com 50% de desconto. Ação e plataforma single play tem PTBR aqui no Brasil por 49,97 até o dia 21. Nota pelo Metacritic 89,8,3 pelos usuários. E os tempos de campanha 91 horas e média. O custo hora é 94 centavos. Já que os valores da Nintendo da Steam estão tão próximos. Vamos conferir agora os jogos que sem dúvida nenhuma estão valendo a pena pegar no nosso Solwet. Shut up and take my money. Começando com jogos acima de 50, então. Move out 2 com 50% de desconto. Estratégia festa multijogador para 4 jogadores no local. 4 lá em tempo e TVR tem tempo dá pra testar. Aqui no Brasil por 79,95 até o dia 21. Mas se você quiser fazer uma mudança boa, pega no Peru com 52,7. Nota pelo Metacritic 78,6,4 pelos usuários. Tempo de campanha 22 horas e média custo hora 2,36. Mario Plus Rabbids Kindle Battle com 65% de desconto. Estratégia e aventura para 2 jogadores no local não tem PTBR. É uma mancada, mas o jogo é muito bom. Aqui no Brasil por 69,95 até o dia 23 no Chile 57,89. Anota pelo Metacritic não me deixa mentir. 85,8,2 pelos usuários. Tempo de campanha 46 horas e média custa hora 1,25. Bora conferir jogos por menos de 50 então começando com o jogo espetacular Cuff Please. Ele acabou de ser lançado e já está com 50% de desconto. Estilo de vida, simulação, puzzle e multijogador para até 4 jogadores no local tem PTBR. Ele foi desenvolvido por brasileiros. E olha só players, nós tivemos o privilégio de entrevistar eles aqui no NTD Show. O vídeo também está aqui no card e na descrição, confere. Os caras são muito gente boa e eles contaram como foi desenvolver esse game. Em promoção até o dia 2 do 5 aqui no Brasil por 17,50. Anota pelo Metacritic ainda não tem tempo de campanha, só está somando. Ainda não acabou o jogo, eles estão dando atualizações para o game. Então tem bastante coisa aí. O custo hora é por isso, nós não sabemos. Brotato com 20% de desconto. Ação RPG e arcade single play tem PTBR na pegada de Vampire Survivor. Só que daí você troca o personagem principal por uma batata. Por que não aqui no Brasil por 15,99 até o dia 24? Se você tiver moedas de ouro no Chile, talvez você pegue por lá, hein? Nota pelo Metacritic 8,2 pelos usuários. Tempo de campanha 53 horas em média. O custo hora 30 centavos. Jogam players Blasphemers com 60% de desconto. Ação Aventura Plataforma e RPG single play TVTBR. Aqui no Brasil por 53 e 66 até o dia 21. Nota pelo Metacritic 77, 8,0 pelos usuários. Tempo de campanha 28 horas em média. O custo hora 1,52. E o bundle Blasphemers mais Blasphemers 2 também está com desconto. Saindo por 143,94 na eShop aqui do Brasil. Crypt of the NecroDays e Nintendo Switch é digital com 80% de desconto. Ação Aventura Simulação e RPG para 4 jogadores no local. Tem PTBR aqui no Brasil por 19,80 até o dia 21. E pega no Peru por 10,28. Nota pelo Metacritic 86 e 7,7 pelos usuários. O tempo de campanha é absurdo 362 horas. O custo hora 2 centavos. Dungeons of Dreadhawk com 80% de desconto. Paz o Aventura e RPG single play tem PTBR. Tentem mudar para destaque. No Brasil por 9,99 até o dia 22. Nota pelo Metacritic 88,5 pelos usuários. O tempo de campanha 6 horinhas. Em média o custo hora nessa métrica 1,66. Mortal Kombat 11 com 80% de desconto. Luta para 2 jogadores no local e até 8 online. Tem PTBR aqui no Brasil por 39,99 até o dia 22 no Chile 45,6. Pega aqui no Brasil. Nota pelo Metacritic 78 e 4,0 pelos usuários. A galera não gosta muito dos gráficos. O tempo de campanha 57 horas. Em média o custo hora 70 centavos. E agora bora conferir os jogos do seu menor pré-histório. Começando com Sword of the Vanguard. Quais são as chances de eu ter falado o nome desse jogo certo? Com 60% de desconto. Ação Aventura é RPG e luta. Single play não tem PTBR. Aqui no Brasil por 19,99 até o dia 25. Nota pelo Metacritic 8,5 pelos usuários. Tempo de campanha 19 horas. Em média o custo hora 1,5. Cough the Kangaroo com 65% de desconto. Plataforma Ação Aventura e Arcade e Single play tem PTBR. Aqui no Brasil por 52,49 até o dia 27. No Chile 37,55. Nota pelo Metacritic 65 e 7,5 pelos usuários. Tempo de campanha 11 horas. O custo hora 3,41. Esse game não entra muito em promoção. Espertia com 20% de desconto. Aventura, puzzle e RPG single play não tem PTBR. Mas tem demo dá pra testar. Aqui no Brasil por 30,39 até o dia 24. Nota pelo Metacritic 76 e 7,5 pelos usuários. Tempo de campanha 58 horas. Em média o custo hora 52 centavos. Dread com 30% de desconto. Ação Aventura, simulação e RPG single play tem PTBR. Tem demo dá pra testar. Aqui no Brasil por 93,73 até o dia 21. E no México 64 e 77. Nota pelo Metacritic 84 e 8,0 pelos usuários. É uma excelente nota. Tempo de campanha 18 horas em média. O custo hora 3,59. Monomouse com 80% de desconto. Ação Aventura, plataforma e música single play tem PTBR. Aqui no Brasil por 20,39 até o dia 22 no Chile. 16,9. Nota pelo Metacritic 81,8. 1,4 pelos usuários. Tempo de campanha e custo hora nós não sabemos. E essa nova série do Fallout que tá passando no Prime Players? Eu tô achando bem divertido. Mas você sabia que tem jogo gratuito no Switch? Isso dá uma caliúnia. Uma caliúnia! Fallout Shadow é um jogo de simulação. É RPG e estratégia para um jogador no local não tem PTBR. Nota no Metacritic 61 e 65 pelos usuários. Tempo de campanha 90 horas. Então faz o seguinte, já baixa esse jogo porque apesar de ser free, ele não é bominho não, tá? Ele até que tá bem otimizado. Se você quiser assistir a série, já tá tudo pada. É só você assistir. Tá grátis por 30 dias. Tô deixando o link aqui na descrição e você ajuda o canal. Valeu demais todo o apoio, players. Eu sou o Sam. Nos vemos no próximo vídeo nos campos de batalha ou então em algum bunker. Ai, minha nossa.